Um ladrão resolveu atacar uma mulher indefesa para roubar o celular. O bandido não contava que a população que presenciou o crime iria partir pra cima do rapaz. É hora de ação. Estamos chegando próximo a um local onde, segundo a solicitação V190, populares detiveram o indivíduo, autor de um roubo, estão linchando ele. Vamos chegar próximo, tem gente no apoio, vamos verificar a real situação. A situação está tensa, a população está revoltada e ameaça fazer justiça com as próprias mãos. Se não é ele, por que o celular estava com ele? Concorda? Só que ela não está em estado de reconhecer. Ele vai lá e fala que não vai pedir pra ele. Ela não está em estado de reconhecer. Deixa eu conversar comigo aqui. Entendeu? A vítima é minha esposa, ela vinha vindo do serviço, chegou em casa em pânico. O rapaz roubou a bolsa, roubou o celular, o dinheiro que estava dentro. Daí eu saí procurando. Daí aquele molequinho, o menininho que está de azul ali, falou, ó, eu vi ele descer no mato. Eu desci atrás. Desci e não achei. Essa esposa está onde agora? Ela está lá em cima, ela não está em condições de reconhecer. Ela não reconhece, nervosa. Ela foi agredida, não? Ela não foi agredida porque correu. Eu não sei qual era mais a intenção dele. Daí o que aconteceu? Você conhece ele ou... Não conheço, nunca vi. Daí o que aconteceu? Ele passou por nós com a cavadeira nas costas, sem camisa. Daí o menino, esse menino aí falou, ótimo, eu acho que é esse daí. Eu abordei ele e falei assim, escuta, onde você pegou essa cavadeira? Ah, achei aqui. Eu falei, então você vai me levar onde você achou essa cavadeira, porque ninguém acha, eu conheço tudo aqui. Eu falei, você vai falar pra mim onde você achou essa cavadeira? Daí nós veio com ele, nós veio com ele, eu não tinha visto. Ele estava com o celular enrolado na camiseta. A hora que eu vi o celular, eu cobri ele no pau. É o celular da sua esposa. Eu também sou. Você não aparece aqui não, viu? Você vai apanhar de novo de mim. Vítima. Ele saiu da construção, aí ele falou assim, passa o celular. Ele estava com um negócio preto na mão, só que não ardei. Vai ver o que é. A delegacia, alma... Aí ele falou assim, passa o celular, passa o celular. Daí eu peguei... Você viu se ele estava com alguma arma ou não? Não, era um negócio preto, só que eu não olhei, a minha carne me desceu. Aí ele falou assim, aí eu peguei o celular que estava aqui e dei pra ele, disse, vou dar o dinheiro, dá o dinheiro. No final, eu tentando abrir pra tirar a carteira pra ele, aí ele falou assim, não grita, e puxou a minha bolsa e saiu o corredor. Pra mim, não grita. Ele correu com a bolsa? Isso, aí ele correu pra lá e eu corri, eu decidi pra cá. Certo. E quem que abordou ele? Eu, eu. Ele tava com a bolsa? Ele tava com a bolsa? Ele jogou e ficou só com o dinheiro. Ele jogou e ficou só com o dinheiro, daí eu veio com ele assim, daí eu falei pra chamar a mãe dela. Daí ele tacou o celular pro chão, daí ele achou que eu não ia ver, deu. Foi lá, estudo, bateu no meu celular. E aí ele falou, me deram, me deram, daí tudo entrou e só bateria. Acho que na hora que você tava pegando, ele tava tirando a bateria, porque... Se precisar, nós jogou todo mundo. Daí ele jogou a bateria fora, daí eu já fui correndo. Porque não é a primeira vez que acontece isso, entendeu? A gente sai de manhã pra trabalhar, mas eu sou o primeiro particular, eu saio de manhã pra trabalhar. Vocês já viram ele outras vezes aqui? Já, mas ele veio da Vila Real. O dinheiro tá aqui, ó. Achou o dinheiro? Achou? Aqui, filho. Qual está que tá a mulher? A mulher já tá. Tem que levar os dois também. Não, mas não tá aí o documento? Ele levou, eu tenho que levar a carteira, tudo ela. A carteira não tá? Só achou o celular de 150, né? Como vocês conseguiram abordar isso? Porque ele, cara de pau, passou na rua de novo, tinha roubado já uma cavadeira, já. Ele roubou e voltou pra rua? Não, ele roubou, roucou a camisa e saiu na rua com a cavadeira, passando como se fosse um trabalhador. Só que esse moleque aqui reconheceu, me avisou. Se eu pego ele no mato lá, eu tinha matado ele. Daí, iam pegar um pai de família, trabalhador, falando que é bandido. Só trabalhador, não mexo com ninguém. Só que eu não vou esconder, se eu pego ele sozinho, se eu pego ele sozinho lá embaixo, eu tinha matado. Sabe por quê? Daí pega um pai de família, trabalhador, trabalhou até agora, pega um vagabundo desse daí, ela saiu correndo. Eu não sei se ele ia fazer algo mais com ela. Podia estrupar. Por quê? A rua aí é toda escura, sozinha. Então, o que que acontece? Você mata um vagabundo desse, você é bandido. Nesse momento, a gente vai se atentar na preservação da integridade física do frator da lei. Estamos conduzindo ele para o hospital, primeiro socorro. Depois disso, ele, a vítima e mais duas testemunhas que auxiliaram na prisão vão ser apresentadas no plantão policial. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho